Temos aqui também o nosso cenário que você pode estar conferindo que a Casa das Linhas veio aqui e a gente inclusive vai agora chamar a matéria, né? Que a gente fez essa transformação aqui com a nossa querida Casa das Linhas e o Ellison Design que ele preparou tudo isso aqui para já se inspirar para o Dia das Mães. Então se você vai fazer um evento e quer fazer uma transformação, um cantinho instagramável, procura o Ellison Design e a Casa das Linhas que eles fazem aí do jeito que você quiser. Vamos ver a matéria aí do processo de transformação do cenário do Pode Entrar. E como todos vocês sabem, a Casa das Linhas está sempre fazendo essa decoração linda do nosso cenário, mas é claro que por trás de tudo tem aí um projeto, né? Com a nossa querida Cris Fernandes, decoradora, que desde o início esteve com a gente, juntamente com o Ellison, que hoje está de volta para a gente dar aquela renovada. Afinal de contas, está chegando o Dia das Mães, a gente tem essa parede vertical que precisa. É claro, sempre a gente está modificando, do jeito que a gente faz na nossa casa, modificando as plantinhas, as cores e elas são muito reais. Você está vendo aí a coisa mais linda que ficou, né? Desde o início do programa, depois mudamos para esse estilo. E agora o Ellison, como você já está vendo nas imagens, ele já retirou boa parte e vai fazer aquela mudança. E o que será que ele vai preparar para a gente dessa vez, hein, Ellison? Exatamente. A gente sempre tem que renovar as energias e nada melhor do que a gente fazer isso de forma bonita, não é isso? Então a gente traz essa naturalidade do material lá da Casa das Linhas. Vamos fazer um projetinho lindo para vocês. Aguardem aí que daqui a pouco tem resultado. Cor, beleza e naturalidade, a gente garante. Então daqui a pouquinho vocês vão rever o resultado de como ficou essa nova parede. Para o programa, pode entrar. E como prometido, a gente traz esse resultado para a parede. A gente traz aqui para vocês a buganville ou primavera, como é comumente conhecida aqui na nossa região. A gente traz esse mix de texturas, mix de folhagens para trazer esse resultado final mais aconchegante, mais delicado para o Dia das Mães, tá? A gente trabalha aqui com dois tons, o branquinho e o pink para deixar essa vibe mais aconchegante. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima. Olha aí, que lindo que ficou o nosso cenário cada vez mais e mais. Quero agradecer a Casa das Linhas e toda a equipe do Ellison Design que arrasou, tá bom?